É, meus amigos, olha só, olha só o que temos em minha mão, calma aí, calma aí, deixa eu colocar ela no tamanho normal aqui, mano, olha o que temos em minha mão, isso mesmo, tu chita, mano, tu, tu, tu chita, eu não chito, mas tu chita, eu não sei, tava guardado aqui no fundo do meu coração, precisei falar, foi mais forte do que eu, eu sei, me desculpa, mas mano, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit, e cara, hoje, mano, eu quero terminar de despertar a braba, a uma das espadas, a espada mais difícil de conseguir a lendária das lendárias, tu chita, mano, então, já deixa aquele like, se inscreve, cara, eu achei ela muito da hora, tipo, ela é a primeira espada que eu vejo com esse tipo de ataque, tipo assim, né, primeira vez fui usar aqui, apertei o Z assim, ela, nossa, que legal, né, ela dá mó jatão, pá, diferente, aí eu peguei e falei assim, mano, vou segurar pra ver o que acontece, olha isso daqui, mano, olha isso daqui, velho, meu Deus do céu, mano, eu quero muito terminar de despertar despertar ela, eu quero muito usar ela pra, pra batalhar, e eu vou chamar o pessoal aqui, pra poder me ajudar a derrotar os bosses, mano, não porque eu sou preguiçoso, porque eu acho que eu vou morrer, tipo, longe de mim, mas é porque, tipo, mata rapidinho, o elefante não tá aqui, né, não, eu vou, eu vou chamar o pessoal pra ir lá ajudar o Beautiful, vamos matar o Bealtiful, será que alguém veio me ajudar? eu vou mandar aliado aqui pro pros parceirinha eles tão indo, pronto vamos lá, deixa eu só pegar a maldadezinha aqui no olhar, né, mano e vamos de dá-lhe, tu chita na mão nossa, olha isso, velho bracinho nervoso nossa, mano é muita coisa de maluco, né, velho não, eu saí nossa senhora que coisa de maluco, velho toma ele é, toma ele, é, tu chita pra cá peraí, esse aqui eu não tenho aliado ai, aceitei seu aliado que fruta que ele tá eu acho que ele, ah, ele tá de espada, ah, ele é espadachim tá, o o Beautiful já já resetou a vida dele vamos de dá-lhe só tô, só tô, só tô, só tô batendo o outro ali tá tankando um pouco parece mano, essa habilidade é muito chata é muita pelona tio, você tá doido ih, rapaz tu não vai conseguir ajudar em nada chegou chegou 45 do segundo tempo já foi quanto de maestria? 191 é, a gente vai ter que derrotar muito mais bosses pra poder chegar nesse daqui pessoal, já foi será que tem o o elefante aqui? acho que não não, não deu tempo vou falar pra eles vamos na Big Mom é é assim é assim que a gente resolve as coisas eu vou lá na Big Mom ihih só falta quem ter matado não, ninguém falou nada então tá safe vou pegar o Nanabolt vou deixar montar vou dar carolinha nossa, esse aqui ainda nem é level máximo 2156 falta pouquinho pra ele terminar o outro aqui que level isso é 1590 nossa, esse aqui tá passando fome tá passando fome tá passando fome tá difícil aí, meu querido tá difícil aí, meu querido tá difícil aí, meu querido eu acho que o cara desistiu eu acho que o cara acabou desistindo foi voando mas, mano, não tem como o Nanabolt é muito rápido olha isso aqui, mano olha a velocidade onde o cara tá lá não, o Nanabolt, mano é imoral, velho é imoral, né ai eu devia ter estacionado aqui mas pra parecer que eu não bati ali pra não passar vergonha, né deixa eu ver a Big Mom tá ali deixa eu pegar a missão dela isso dá 91 milhões de XP mano vamos lá Tuxita cara, quem é que tá assim aliado nossa senhora que buzuzo louco eu só espero que eu ganhe uma maestria filé, velho nossa, eu vou deixar bater cara, a Tuxita, ela tem um range muito grande ah, o cara também tá com a Tuxita você deve tá tentando upar ela, mano eu sei, eu sei que ela é pra mim, sim nossa, ela tá aqui no Cantolis ai, meu parceiro deixa eu ver ah, 215 de maestria tá filé, hein falta só mais 85 é isso? é isso, mano é isso eu acho que no resto dos bosses a gente não consegue pegar isso tudo, não mas a gente tenta se talvez tivesse um elefante a gente até conseguiria um pouco mais mas, mano eu tô vendo que eu não vou conseguir, não eu vou lá derrotar os outros lá os outros eu tanco sozinho então eu vou na fé se alguém quiser vir atrás de mim que venha ai, ai, mano os outros os outros os outros tá de boica os outros tão aqui tem tem aquilo provavelmente provavelmente eu acho que no máximo estourando assim a gente pega 250 de maestria, velho ah, não tá aqui não tá vivo é, agora agora não pega porcaria nenhuma eu tô achando que a melhor coisa que eu faço agora é ficar lá na ilha do amendoim, mano eu ainda tenho um pouco ah, eu não vou não vou lá não, mano acho que eu vou ficar farmando na ilha do amendoim que é a melhor coisa que eu faço olha, eu tenho que confessar pra vocês que tipo assim demorou demorou um pouquinho demorou mas não tá tanto assim não eu aproveitei vir aqui farmar uns bonizinhos, né porque a gente, né a gente ainda tem coisa que a gente ainda não pegou ai, ai mas tudo bem, né tudo bem a gente não pegou a foice vamos ter que pegar e agora tá bem mais difícil eu pegar boniz farmar boniz porque a gente só farma aqui nos esqueletos e tipo assim eu terminei lá Big Moon e depois não encontrei mais nenhum boss e eu também não quis gastar tipo Robux pra poder ficar spawnando boss tá gente tipo assim, meu a gente fica tipo desperdiçando Robux então eu falei mano eu vou vou ficar aqui vou vou com isso daqui mesmo e a gente pega aqui e já era cara, eu tô percebendo que tipo assim quando eu tô muito próximo eu tenho que tá com a espada tipo meio que a espada tem que tá virada ali pra ele pra poder tá pegando enfim mas tá dando certo tá dando certo eu acho que é porque a gente tá de Buda e tipo assim mano, Buda com espada é um negócio meio complicado, né a gente tem que lembrar que é um jogo tipo assim eu não sei se no One Piece mesmo se a Buda pega uma espada e se cresce e fica com a espada grande porque na lógica tipo assim, meu se aumentou ali era pra espada ficar pequena, né tipo é que o jogo acompanha a forma, né porque tipo assim vamos dizer em termos de programação isso aumenta o meu personagem ali mas tá a gente vai derrotar um esqueletinho e a gente vai pegar o último aqui, ó vou até usar a habilidade nele, mano tome ele tome ele nossa não, não, não você não tem nada e trezentos trezentos fala trezentos fala trezentos pronto, mano pegamos e cara, ó a primeira habilidade que a gente pegou é essa daqui, ó vocês podem ver tira quase metade da vida do esqueleto e vamos usar o X carregou eita bixigueira meu parceiro nossa senhora, mano nossa, muito bom muito bom eu quero eu quero só dar um clique nela pra ver o que acontece eu quero fazer todos os testes ó, vou dar um clique de longe ela vai até lá, ó ela vai até lá tipo, ela dá um ela anda um pouco ela anda um pouco só que eu tenho que verificar algumas coisas vamos lá primeiramente o que eu quero ver dessa habilidade quanto de dano eu vou dar se eu carregar desde o começo aqui, ó eita, sumiu virei mágico virei mágico cadê ah não, ó quanto de vida tirou tipo tirou um uma barrinha ali vamos ver é de uma outra forma só clicando só clicando de perto ah, parece que deu parece que deu basicamente a mesma coisa na verdade, família eu acho que as variações vão ser pouquíssimas tipo assim pouquíssima coisa não vai ser muita coisa ó, vamos tentar de longe é é praticamente o mesmo dano não vai ser nada de diferente mas cara que espada sensacional velho olha isso daqui olha que espada sensacional consegui mano eu achei que seria bem mais difícil hoje em dia eu acho que tá bem mais tranquilo obviamente não é com o dobro de maestria não vou ser hipócrita e falar que é 100 mas não tem o dobro de maestria porque também se fosse né mano a gente teria a gente iria gastar o dobro do tempo é só fazer a lógica não é tipo o dobro de level é o dobro de XP que a gente ganha enfim mas mano Tuxita desbloqueada cara, olha isso aqui velho ó não, na moral mano que espada zika espada F.O.D.A espada do caramba ela é zika não tem nem o que falar família pra vocês Tuxita deixa o like Tuxita